Fala galera, o Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com o Raptors, dessa vez com outro update em que a gente basicamente revive a cena do Jurassic Park 1. Para mim, o que é? O Velociraptor? Que é aquela cena que a gente fica, na verdade a gente não né, os personagens ficam dentro de uma cozinha e aí chega dois raptores né, eles tentam se esconder e tentar sobreviver ali, fugir dos raptores sem serem vistos né, também. Então esse jogo ele revive basicamente essa cena do Jurassic Park, assim a gente começa com um raptor e depois chega o outro raptor e vamos lá tentar sobreviver né, por mais tempo possível, beleza? Eu já vou apertar aqui então para a gente começar, temos as teclas desse abaixar aqui que é o scroll do mouse e também temos o Q e o E, que eles olham para o lado aqui né, também basicamente e bom, vamos lá então, ó, ih já dá para ouvir, ele está bem aqui, aí galerinha vamos esconder, vamos esconder, vamos tentar sobreviver por um longo período de tempo, vou começar aqui, olhando de boa, aí galera, ele vai vir ali ó, Ele está abriu a porta, nossa, ele está olhando, nossa, só se esconde, só se esconde, vamos na manha, ai caraca, quase que ele me viu, ai caraca, onde ele está? Eu vou olhar mais para baixo, ali está ele, calma, calma, ele está parado, ele está procurando, não, ele subiu, a galera ele está bem aqui ó, ele está bem aqui, não, ele está aqui em cima, ah não, ele pulou para o outro lado, não, ele pulou? Ele está onde? Ele está procurando ali, vamos de boa, ai caraca, quase que ele me viu, quase, ali está o pezinho dele, será que ele vai pular? Ai caraca, ele está aqui, não, pula por favor, não pula, não pula, não pula, não pula, não pula, não, nossa, ele está aqui, não, caraca, ele pulou aqui do lado, Vamos para cá, vamos para cá, aí ó, conseguimos fugir um pouco, nossa, se ele pular de novo já era, ai caraca, está muito tenso, por aqui, vamos por aqui, por aqui, vamos por aqui, ai ele está olhando, nossa, vocês viram que ele olhou para baixo? Ele tentou caçar a gente, lá está ele, lá está ele, beleza, a gente se afastou já, nossa senhora, deixa eu ver, onde ele está? Ah, ele está lá longe, perfeito, ele está longe agora, aí galera, nossa, sério, está tenso isso, está tenso, acho que ele me viu, será? Será que ele me viu? Não, ele vai pular, e agora? E agora? Tem outro? Não, aí galera, ele está parado, ele está parado ali, de boa, tá, decidiu se mexer, vamos dar uma olhadinha de canto aqui, ó, peraí, caraca, Que susto que eu estava, calma, 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 relaxa, na boa que ele só está aqui, né, está trolando a gente, está pedindo ajuda, vou passar atrás dele, ai, chegou outro ali, velho, nossa, chegou outro, Ah, eles estão ali, não, nossa, ele me viu, perrou, ah, haha, não, 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 nossa, já é? Ai, galera, ai, galera, haha, a gente conseguiu, quase conseguiu, vamos dar restart aqui, vamos tentar de novo, vamos lá, ai, 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 quase, galera, quase, conseguimos chegar pelo menos com dois aqui, né, não sei se tem mais, mas, mas, vamos ver, opa, olha aqui de novo, e aí, beleza? Vou trancar a porta agora, vou empurrar a porta aqui, tu não vai entrar, amigão, vai ficar aí do outro lado, ah, 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 não, ah, não, ah, não está conseguindo? Eita, porra, abriu a porta, corre, se abaixa, não viu nada, ninguém viu nada, ninguém viu nada, revivendo miticamente aqui a cena, ai, caraca, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, opa, está gritando, está gritando ajuda já? Será que vai? Será que vai vir? Também ali, ó, e... Dá rézinha, rézinha... Nossa! Ele está muito aqui, velho. Ah, ele dobrou. Ah, ele voltou. Ainda bem que ele não viu. Está aqui em cima. Tá. Ai, caraca! Nossa, que susto. Vai, vai, vai. Não! De novo, galera. Ai, caraca, está difícil. É difícil, não é fácil. Caraca, eu dou o restart aqui de novo, então. Dessa vez a gente não vai zoar. Ele tentou fechar a porta, ele não conseguiu. Vamos começar já no cantinho aqui. Talvez aqui a gente já se dê bem. O problema é que se ele ficar ali no fundo, provavelmente ele vai enxergar a gente. Geralmente ele está pra cá, né? Então eu acho que é uma boa. Corre, bicho, corre. Ai, ai. Vamos ficar aqui, ó. Aqui é uma boa, porque geralmente ele fica desse lado, então ele não vai enxergar a gente. Tá, eu acho, pelo menos. Vamos dar uma olhadinha ali pra ver se ele está ok. Ali está ele. Eita. Beleza. Acho que já era, amigão. Já era. Melhor que eu dirijo do mundo. Nossa, ele está chamando amiguinho. Ai, caraca. Passa. Eita aí. Não está procurando. Vou ter que ceder aqui, não adianta. É lugar muito... Olha, se eu estivesse ali, ele teria me enxergado se eu ficasse ali. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos fugir. Não dá pra fugir. Ai, nossa, da onde? Como ele me viu. Como. Ele. Me. Viu. Está só esperar agora. Nossa, está praticamente aqui do lado. Calma, não preciso ficar chamando. Está olhando pra cá. Está olhando pra mim, praticamente. Ali, ali. Beleza. A gente fica aqui. Tá, ele pulou por cima. Não é tranquilo. Opa, volta, ó. Beleza. É tranquilo, galera. É tranquilo. Tranquilo. Ele está fazendo isso. Está procurando a gente. A gente está num ângulo bom aqui. Ó, passou por nós. Não sei se vai baixar. Nossa, ele caiu em cima da gente e não viu. Ele caiu em cima da gente e ele não viu. Não faço a menor ideia como. Ah, beleza. Está ficando olhando aqui, ó. Aqui é um bom ângulo também. Olhar por baixo da mesa. Se a gente chega com o pé dele, está de boa. Eu acho que vai demorar pra vir o outro Raptor ainda. Ai, ai, ai. Ele vai pular pela mesa. Se liga. Tenho quase certeza. Ó, ele sempre faz isso. Agora vai dar uma olhadinha. Se ele pular, eu vou. Aí, ó. Tá, lá vai ele. Beleza. Tranquilo. A gente está indo bem. Está indo bem. Tá, cadê ele? Ai, está ali. Ele está aqui em cima, ó. Ali foi ele. Beleza. Esse é o ângulo que agiu. Ele quase viu a gente, velho. Ele está vindo. Cadê ele? Aqui. Não, pulou por cima. Se ele pular por cima, já era pra gente. Tá trolando. Ah, caralho. Se ele tivesse pulado por esse lado, eu teria tomado susto. Cadê o outro? O outro não está vindo. Cadê ele? Lá está ele. Beleza, ele está indo mais pra longe. Parece que quando ele vai pra longe, ele chama o outro daí, né? Porque geralmente o normal dele é ficar perto da gente, né? Não está percebendo. Ó. Chamou o amiguinho. O amiguinho veio sem dúvida. Não é piedade. Não. 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 Ah, galera. A gente quase conseguiu. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espero que você tenha gostado dessa gameplay. Esse jogo, ele é free. Então, você pode jogar ele gratuitamente. Eu vou deixar um link aí pro Reddit. Que você consegue ali, então, fazer o download do jogo. E bom, espero que você tenha gostado toda essa gameplay. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu likezão e se inscrever no canal, principalmente. Beleza? Até mais. E tchau. Fui!